Alô galera, tá entrando no ar mais um 15 minutos, seja muito bem-vindo aqui à minha residência, ao meu humilde quarto. Eu sou Marcelo Adnes, aqui é o Mano Quiabo, tudo certo meu querido Quiabo? Isso aí às vezes ó, a gente se expressa por um acorde, às vezes um acorde é muito mais expressivo com a palavra. Vamos começar agora com os e-mails que você mandou para cá, para o marcelo.adne.com.br. O primeiro deles chega da Célia Cristina, aqui do Rio de Janeiro, ela diz, Marcelo, tenho notado que ultimamente você está um pouco mascarado. Ah, eu, Marcelo, peraí, eu mascarado? Só deve estar realmente equivocado aí, a gente faz o programa com toda a humildade, em doação, eu sou artista brasileiro, eu pago o que foi? Meus impostos, o que que é? Você está com o negócio na cara aí, mano. O que que é? Você está com o negócio aqui, o negócio aí? Então é um absurdo essa coisa de mascarado, não tem nada de mascarado não. Tá, espera, meu cabelo deve estar aí. Legal, gente. Outro comentário aqui, um comentário do blog da Fihama Priscila, que nome é Fihama? Pergunta para os seus pais, o que que é isso? Fihama. Fihama Priscila de Mauá, São Paulo. Olá, fale um pouquinho de Mauá, São Paulo. Beijos, Mauá, São Paulo. Estamos falando aí, Mauá, São Paulo. Fala um pouquinho de Mauá, São Paulo. Mauá, São Paulo. Mauá, São Paulo. Legal. Também temos um e-mail da Laura Stocco, de São Bernardo do Campo. Fico indignada, Adnê, quando vejo a cidade de São Bernardo do Campo na televisão, a notícia é sempre sobre morte, sequestro, rouba banco, ou seja, São Bernardo só é lembrada quando o Lula tem um... porque o Lula tem um apartamento aqui. Você já visitou a cidade dos Batateiros, São Bernardo? Eu não. E você já visitou São Bernardo? Ah, rapaz, vivo em São Bernardo lá, beijo, meu amor. Olha só, quantos... é a mulher do cara, do anônimo, é de São Bernardo? O anônimo é de São Bernardo, então? O que é isso, rapaz? O que é isso? Isso me complica, isso é muito legal. Você, câmera, já visitou São Bernardo? Não, e você já visitou São Bernardo? Já visitou São Bernardo. E é legal São Bernardo? E São Bernardo é uma cidade que tem poluição? Ele não sabe, ele demorou, ele não sabe muito. Mas vamos ver aqui, eu não sei muita coisa de São Bernardo, só sei que tem preconceito, tá? Contra as meninas de São Bernardo que estão na balada dançando, música de balada dançando, por favor. Música de balada dançando. A menina tá lá, aí o cara olha pra ela e fala, pô, essa menina, meu irmão, essa menina aí, é a menina, chega pra ela e fala, ô, menina, beleza? Então vamos lá pra casa, ela fala, não posso, meu irmão, vamos prender minha carona. Aí ele fala, não, peraí, te leva em casa depois, onde você mora, meu? Ela fala, em São Bernardo. O cara já tá correto, tá longe. O cara tá no carro dele, já ligou o carro. Que sacanagem. É um perigo isso. Deixa a menina em casa, meu Deus do céu. Mas as pessoas têm preconceito, entendeu? Isso é o preconceito que acontece. Eu sei também que o brasão de São Bernardo, eu acabei de abrir aqui, é um brasão muito estranho. Bota o brasão aí. Olha só, parece uma festa fantasia esse brasão, né? Que coisa incrível. A cidade de São Bernardo já foi fundada durante uma festa fantasia. Um foi de cavaleiro e o outro de índio. Incrível. Bom, tem 800 mil habitantes, olha que grande. E o seu fundador foi João Ramalho, tá escrito aqui. Que se casou com a Índia Bartira, filha do cacique Tibirissá dos índios Guayanazes. Ou seja, se a sua rua tem nome complicado e Tibirussu, Cubirussi, Cubirussê, é culpa dessa galera aí. O vice-prefeito de São Bernardo do Campo é... Frank Aguiar. É verdade. Ah, rapaz, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Que absurdo, quer dizer, tem um problema na cidade. Quer dizer, ó, tem um problema de violência, o que vamos fazer? Estamos sem verba. A polícia não consegue resolver o problema. O que nós fazemos? Chama o Frank Aguiar. Ele faz assim. Pra resolver a violência, fica em casa e tranca a porta. Pra resolver a violência, vota em mim, oi, vota, vota. Temos agora um problema. Está vazando esgoto na cidade. Esgoto está vazando, vazamento de esgoto. O que fazemos? A vigilância sanitária não consegue resolver o problema. Chama o Frank Aguiar. Oi, pega água e bebe toda. E tudo se transforma. Aqui na natureza, São Bernardo está em obra. Quer dizer, é uma brincadeira. Frank Aguiar, meu irmão, é o vice-prefeito de São Bernardo. Grande cara, grande mártir do rock and roll, ele. Grande mártir, isso é com certeza. Bom, vamos agora, última vez, só uma imagem ao vivo de São Bernardo, tá aí. Muito bacana essa imagem ao vivo de São Bernardo, bacana. Vamos agora pra São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Você tem namoradas em São Caetano do Sul? É, rapaz. Eu tenho namoradas em tantos lugares do planeta, rapaz. São Caetano do Sul, imensa colônia italiana, um altíssimo IDH, qualidade de vida. Dizem por aí que a cidade que tem maior qualidade de vida do Brasil é São Caetano do Sul. Pra vocês verem como as estatísticas erram. É, o que eu mais gosto em São Caetano do Sul é aquele sinal, ou farol, que dizem em São Paulo, com contagem regressiva. Só que eu, tipo, 10, 9, 8. Acelera, caralho! Aí você vai... Muito legal, né? Ah, rapaz, lá é uma maravilha, lá. Visite São Caetano e ganhe uma multa na Avenida Goiás, 60 por hora. Foi fundada São Caetano, tá escrito aqui, né? Na fundação, quando Caetano Veloso fez o seu primeiro show no sul do Brasil. Gostaram tanto, fizeram a cidade. E ele fez uma homenagem pra São Caetano do Sul, mais ou menos assim. Toca aí. São Caetano do Sul Gosto de ti Pois gosto de harmonias complicadas Que me fazem me perder Em suas ruas tortuosas São Caetano se liberte Tô aí na Vila Gerte São Caetano, meu irmão Tô no bairro Fundação São Caetano, na Goiás Eu gosto é por tra-la-la-la São Caetano do Sul Eu quero dar o meu acorde final É assim, foi uma música muito bonita Agora o negócio é o seguinte Chegou a hora de falar dele Salve, salve, salve o glorioso Esporte Clube Santo André O que é Santo André do coração Oh, oh, oh Primeira divisão Oh, oh, oh Primeira divisão Eu disse é É, Santo André É, Santo André Chora Caetano É, Santo André Primeira divisão Agora é um momento sério aqui Quem matou Celso Daniel? Não sei Ninguém sabe quem matou Celso Daniel Então por isso não podemos afirmar nada Agora se você é andreense e está nos assistindo Cuidado Seu carro pode estar sendo roubado agora Vai lá conferir se estão roubando seu carro Os pessoal ir lá conferir Lógico, né Hoje em dia está complicado o negócio Agora, se está tudo bem com o seu carro Beleza, continue assistindo Se não, é hora de você ligar para o 190 Fazer aquela denuncinha básica, né Bom, só falar mal do ABC Só notícias ruins Ruins Vamos falar aqui das coisas boas do ABC O ABC é igual Como o Exo diz, rapaz É Perdi City, rapaz É verdade Fala bem do ABC Vamos falar coisas boas Como por exemplo É O nome é muito bonito ABC É, é fácil decorar o nome Tá bacana, legal Muito bonita Bom, vamos ver então com o Dani Calabresa O que que o ABC tem de legal Diretamente de Santo André É com você, Calabresa Oi Ednei, oi Kiabo e galera da MTV Eu sou a Dani Calabresa E hoje eu estou aqui para mostrar a minha cidade Que é Santo André Santo André Salve, salve Torrão Andrense Gigantesco viveiro industrial É, esse é o hino Mas na verdade não é mais um viveiro industrial Porque Oi Opa É, não tem ninguém para falar com a gente Mas a gente tem shopping center Temos estádio de futebol Com o time na primeira divisão Então, ei, São Caetano Vai tomar no c... E agora a gente está aqui no lugar Muito gostoso e tradicional De Santo André Não, 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 não Não está mais não Eu estou em outro lugar Estou no parque Celso Daniel Então vamos deixar o carro e a fumaça de lado E vamos caminhar E aqui em Santo André Nós temos vários andreenses ilustres Como Danilo Gentili Diego e Daniela Hipólito Temos também Edson Cordeiro Temos um bom... Temos também o meu amigo aqui Como você chama? Edson Edson, mais um Edson aqui de Santo André O que você diria para uma pessoa Que nunca veio para Santo André Qual o convite que você faz? Venha conhecer, vale a pena Essa é Santo André Vem, vem você também Porque aqui A gente é mais feliz Ramalhão Ramalhão, obrigado Obrigado Dani Calabresa Realmente Santo André é uma pujança É rapaz É uma coisa de louco linda de Deus isso aí Dá um beijo para as elites Do bairro da Figueiras Do bairro Jardim Da Vila Assunção E um hug a firmeza Para o pessoal da Represa E da Coab Santo André Bom, vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Pô, fiquei aqui pensando Pode não só ser a BCD Paulista Como a BCD FGH JLMN O PQRSTUVXZ Paulista Tipo A, Santo André B B, São Bernardo C, Caetano D, Diadema